Ai, não sei nem por onde começar esse vídeo porque Eu com certeza vou começar a chorar no meio dele Mas vamos lá, eu me comprometi a gravar vídeo todos os dias E eu não gravei ontem porque ontem eu tava bem mal Mas aparentemente hoje eu tô pior Infelizmente vamos ter que cancelar nossa viagem pro Brasil Porque o meu teste de sábado de Covid deu positivo Eles na verdade pediram pra eu refazer em 3 dias E eu refiz ontem, terça-feira Mas o resultado ainda não saiu Eu não tenho sintoma algum Steve testou negativo o resultado dele e saiu Até que rápido O meu é que teve uma demora Porque, sei lá, o meu resultado Deu alguma coisa inconclusiva Mas que depois eles falaram que realmente foi positivo Eu não tô nem acreditando Enfim Eu tenho uma tia que Uma tia-avó, ela é irmã do meu avô Ela trabalha na área de saúde no Brasil E ela me falou que Mesmo que meu teste de negativo hoje Porque eu não sei quando eu peguei Eu não sei exatamente quando eu peguei Mas já posso ter passado do prazo E por isso o exame de sábado Deu meio que duvidoso, assim O resultado Mas Minha tia me falou pra eu não ir Porque Mesmo que o meu resultado Minha máscara fica caindo Sim, eu tô usando máscara em casa Porque, né A gente tá dormindo em quartos separados Eu e Steve A gente não sabe se ele já teve Se ele nunca teve Se ele é imune Ou se eu não tenho O poder de transmissão A gente não sabe O que realmente tá acontecendo Então estamos Nos isolando Ele fica lá no quarto Que é o escritório Enquanto eu trabalho aqui na sala Eu durmo no nosso quarto Ele dorme no escritório Que é o quarto de visitas Mas eu tenho que cuidar da Melanie, né Não tem opção Eu tenho que ficar com ela Então Eu tô usando máscara o tempo todo Enfim Enfim Minha tia Me orientou Que mesmo que O meu resultado agora De negativo O que eu achei que Poxa, se o meu resultado De negativo Significa que eu não tenho mais vírus Mas ela falou que eu posso Ainda assim Transmitir o vírus Existe a possibilidade Existe também a possibilidade De eu pegar uma segunda vez E ser ainda mais sério Porque dessa vez Eu não tive absolutamente nada Mas pode ser que eu tenha Se eu pegar de novo E ela falou que existe sim O risco de eu pegar de novo Sei lá E o pior é que assim Eu sempre tomei cuidado Sabe Eu sempre usei máscara O tempo todo Quando eu tô fora de casa Eu uso máscara Eu só vou no supermercado Eu não vou pra festa Nem pra nada Eu só vou no supermercado E quando eu preciso Eu vou nas lojas Como vocês viram Eu mesmo mostrei aqui Eu vou nas lojas Fazer compra pra cliente O tempo todo usando máscara Sabe quando você não tem a menor noção De onde você pegou Eu não tenho a menor noção Pode ser de compra de supermercado Que eu não limpei direito Que da sacola do supermercado Que eu coloquei em cima da mesa Que eu coloquei em cima da bancada Que eu coloquei no chão De caixa que chega do correio Que chega a caixa Eu pego a caixa E trago pra dentro de casa Pode ter acontecido em qualquer lugar E eu não faço ideia Pode ser de uma comida Que eu peguei no drive-thru E a pessoa Tava infectada E eu peguei a comida E coloquei ele no meu carro Muito louco Isso Porque eu Quando eu fiz o teste Eu jamais imaginei Que daria positivo Eu tinha certeza Que ia dar negativo Porque Eu não tô sentindo nada Nem antes do teste Nem Quando eu fiz o teste Nem agora Nada Sabe que é absolutamente nada Eu não tô sentindo nada Eu tô checando minha temperatura A cada duas horas A minha A da Melanie E a do Steve Ninguém teve febre Ninguém teve nada Enfim Estou Arrasada Completamente arrasada Mas é isso Eu não posso Colocar minha vida em risco A vida da Melanie Do Steve E da Maggie Fazendo essa viagem Agora Mesmo que eu teste negativo O que significa Que eu já tive o vírus E não tenho mais É o melhor É o melhor A se fazer Apesar de querer Muito pro Brasil De querer ver A minha família De querer passar Um tatuador Com eles Tá tudo pronto Sabe o que que Tá tudo pronto As malas Tão prontas Comprei presente natal Pra todo mundo Tá tudo programado O almoço Que ia ficar Com os cachorros Mas é isso Tá fora do nosso controle Não há nada Que a gente Possa fazer A não ser Se cuidar E Eu agora Vou ter que esperar Se esse teste Agora der negativo Ok Eu não preciso Ficar Mais Isolada Mas se ainda Der positivo Eu vou ter que Continuar em isolamento Em casa Por 10 dias Depois desse teste Não depois do outro Que eu fiz Enfim É isso gente Desculpa pelo vídeo De hoje Mas Esse vai ser o máximo Que eu vou conseguir gravar hoje Com essa cara Com essa cara de choro Se eu tirar a máscara Piora Olha Mas ele tá igual Um nariz de palhaço E é isso Eu Já perdi as contas De quantas vezes Eu lavei a mão Minha mão tá Toda ressecada De tanto que eu tô lavando Por causa da Melanie Mas Ao mesmo tempo Cara Ela tinha contato Comigo todo dia O tempo inteiro Sabe Como que eu Como que eu testei positivo E ela não tem nada Este não tem nada Não sei Não sei explicar Mas é isso Se cuidem Se cuidem mais Do que vocês estão se cuidando Porque eu achei Que eu tava me cuidando O suficiente Aparentemente não Então Se você acha Que você tá se cuidando Se cuide Três vezes mais Porque você pode pegar De qualquer lugar Literalmente De qualquer lugar É isso Até amanhã